Top 10 raças de cães poderosas capazes de derrubar um homem rapidamente, mas que infelizmente ainda não são reconhecidas. E hoje eu vou mostrar para vocês várias raças de cães não reconhecidas pela FCI, que é a maior federação de sinofilia do mundo, mas que se negou a reconhecer essas raças, pelo menos até o momento. E eu garanto que muitas dessas raças aqui vão te surpreender. Então, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e bora para mais esse vídeo. O não reconhecimento de uma raça pela FCI não significa necessariamente algo ruim, já que todas as raças que vamos citar são reconhecidas por outras entidades, sejam elas nacionais ou internacionais. O único problema é que a FCI é a maior de todas, e o não reconhecimento dessas raças muitas vezes dificulta a sua popularização. Mas enfim, vamos começar falando do Akbash. O Akbash é um cão criado para proteção de rebanhos, e apesar de ter uma aparência muito bonita, ele é essencialmente um cão de trabalho, sendo bastante protetor. Os machos dessa raça vão ter de 76 a 86 centímetros e pesar em média 54 quilos, segundo a UKC, já que como eu disse, embora esses cães não sejam reconhecidos pela FCI, eles são reconhecidos por outras entidades. Embora eu pessoalmente acho que o peso desse padrão esteja um pouco fora da realidade, já que um animal forte que chega a 86 centímetros, geralmente vai pesar muito mais do que 54 quilos. Mas enfim, esse cão tem muita energia, muita vontade de trabalhar e late muito. Então, é o tipo de cachorro que você nunca poderia ter em um apartamento, por exemplo, ou em casas de pequeno porte. Alano espanhol O Alano espanhol é uma raça utilizada para caça grossa, sendo um animal com agarre firme, muita energia e um poder de combate bem impressionante. Os machos dessa raça vão ter uma altura de 58 a 64 centímetros e pesar de 34 a 40 quilos, ou seja, um cão menor se comparado, por exemplo, a um Dogo argentino, mas que ainda assim é muito eficiente, já que ele é capaz de, em grupos, caçar até mesmo javalis. Dog brasileiro O Dog brasileiro é um cão muito poderoso, ágil e compacto, e com temperamento excelente para um cão de guarda, mas que ainda não é reconhecido. Porém, nesse caso, resta uma dúvida. Isso é bom ou ruim para a raça? Porque o fato dele não ser reconhecido por entidades internacionais faz com que os criadores do Brasil tenham mais autonomia sobre essa raça. Isso acaba gerando animais com temperamento melhor para a função de guarda. Por outro lado, o não reconhecimento internacional faz com que essa raça seja bem menos conhecida, tanto que eu aposto que a maioria dos seus amigos nunca ouviu falar do Dog brasileiro, mesmo sendo uma raça de origem brasileira. Mas enfim, os machos dessa raça vão pesar de 29 a 43 quilos e as fêmeas de 23 a 39 quilos, ou seja, ele é um cão de porte médio para grande. Pitbull Agora, muitos devem estar pensando, como assim o Pitbull não é reconhecido pela FCI? Isso deve ser mentira. E bom, eu vou deixar o print aqui para provar para vocês que, infelizmente, essa raça não é reconhecida pela FCI. Mas por que disso? Bom, por conta da associação do Pitbull com as rinhas. O que aconteceu é que essa raça era comumente utilizada para lutas. E aí, um grupo de pessoas que gostavam da raça, mas eram totalmente contra os combates, separaram alguns exemplares para criar fora das lutas. Esses exemplares se tornaram, posteriormente, o American Staffordshire Terrier, que foi reconhecido pela FCI. Contudo, depois de décadas de seleção separados, o American Staffordshire Terrier e o Pitbull se tornaram cães diferentes. E mesmo hoje em dia, a FCI ainda não reconheceu o Pitbull. American Bully Outra raça que é muito famosa, mas não é reconhecida pela FCI, é o American Bully. E o interessante é que, como essa raça tem vários padrões de tamanho, mesmo entidades que reconhecem o American Bully, dificilmente reconhecem todos os padrões de tamanho dele. Mas, mesmo sem ter o reconhecimento da FCI, essa raça vem se tornando cada vez mais conhecida aqui no Brasil e vai se tornar um dos cães de companhia mais comprados do mundo. Bulldog Americano Esse aqui me surpreendeu, porque, embora eu já conhecesse a raça, inclusive as suas duas linhagens principais, eu realmente nunca tinha reparado que ela não era reconhecida pela FCI, tendo visto isso apenas enquanto fazia esse vídeo. E bom, essa raça é bem forte e robusta, sendo, inclusive, um dos cães utilizados para gerar o Pit Monster, já que esses cães tinham uma musculatura absurda. E, por ser uma raça que vem dos Estados Unidos, é até estranho que ela ainda não seja reconhecida. Mas, provavelmente, daqui a alguns anos, o Bulldog Americano vai ser reconhecido, sim. Mas fica aí essa raça para vocês a critério de curiosidade. Boer Bull O Boer Bull também é conhecido como Martim Sul-Africano e é uma das raças mais poderosas do mundo, tendo como principal característica uma das musculaturas mais volumosas entre todas as raças de cães, além de ter uma das mandíbulas mais fortes do mundo canino. Mas, mesmo com todos esses atributos, essa raça ainda não é reconhecida pela FCI, embora eu acredite que, em pouco tempo, essa raça vai, sim, ser reconhecida. Bulli Kuta O Bulli Kuta é um cão gigantesco com altura próxima de um dogue alemão, mas, diferente do dogue alemão atual, ele é selecionado em lutas e em caça, lá no Paquistão, onde esse cão se originou, o que acabou tornando esse cachorro extremamente forte. Mas, não apenas isso, esse cão, além de ser tão poderoso assim, também é bastante agressivo e são relatados muitos acidentes com essa raça. Então, ele é o tipo de cachorro que, definitivamente, não é para qualquer pessoa e o motivo dela não ser reconhecida é, provavelmente, a sua relação com lutas, porque o Bulli Kuta é uma das poucas raças que é selecionado assim até os dias de hoje. Isso porque, mesmo que as lutas sejam proibidas no Paquistão, elas continuam acontecendo de forma ilegal no país. Cão de defesa sérvio Esse cão é extremamente poderoso, sendo um grande molosso com presas do tamanho das presas de um lobo cinzento e com a resistência de cães selecionados em combates, como o Pitbull. Esse animal é realmente bem impressionante, mas, por ser uma raça de cão pouco conhecida e pelo seu passado em lutas, eu acredito que dificilmente essa raça será reconhecida. Pit Monster Já faz alguns anos que o Pit Monster foi reconhecido aqui no Brasil, mas, como o critério desse vídeo é o reconhecimento da FCI, ele ainda não é reconhecido. Eu acredito que, realmente, vai demorar um pouco para essa raça ser reconhecida pela FCI, já que nem mesmo o Pitbull é reconhecido hoje em dia. E se tem alguma raça poderosa não reconhecida que ficou de fora dessa lista, coloca nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.